Música Começam agora as aulas do quinto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática. Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, a professora Nali. Estava morrendo de saudade das nossas aulas. Vamos para o objetivo da aula de hoje? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade de medidas de grandezas e medidas, né? Então, o nosso objetivo hoje é comparar medidas de área e perímetro em figuras planas para descobrir que existem figuras com perímetros iguais e áreas diferentes e outras que possuem áreas iguais e perímetros diferentes. Então, hoje nós vamos fazer essa comparação entre figuras planas e a medida do contorno da figura, que é o perímetro, e a medida da superfície, né? Que está ali delimitada por aquele contorno da figura plana. Tá? Então, vamos fazer uma lembrança aí do que é área e do que é perímetro. Vocês lembram, né? Que nós já tivemos várias aulas aqui na TV sobre área e perímetro. Com a professora Nali, com a professora Nilceia e com a professora Rita. Então, vamos lembrar um pouquinho lá. Vai aparecer para vocês aí. Então, né? Para a gente dar uma lembradinha no que significa área e perímetro, a professora trouxe uma figura para vocês aí, ó. De uma das aulas que vocês já tiveram aqui na TV. Então, nós temos ali um retângulo ABCD. Esse retângulo, ele tem uma medida de tamanho dos lados, não é verdade? Então, vamos ver qual é a medida do lado? Então, nós temos dois lados paralelos de oito metros. E nós temos outros dois lados paralelos de seis metros. Então, esse valor aí, oito metros e seis metros, é a medida daquele lado específico desse retângulo. E para a gente saber o perímetro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o contorno dessa figura. E como que a gente calcula esse contorno? A gente faz a soma, né? Então, a gente vai somar lá oito mais seis, mais oito mais seis. E vai descobrir que no final, esse valor deu vinte e oito. Então, esses vinte e oito que deu são vinte e oito metros, né? Por conta aí do contorno, que é o perímetro que a gente quer achar. E na área, a gente vai calcular, né? A região da superfície. Então, olha ali os quadradinhos aparecendo. Esses quadradinhos estão nos mostrando a superfície que está ali dentro daquele limite, né? Dado pelos lados do retângulo. E se a gente contar, a gente vai perceber que dentro desse retângulo, nós vamos ter exatos... Quantos? Isso! Tem gente que contou junto. Tem exatos quarenta e oito quadradinhos. Que no caso aí, de medidas, é quarenta e oito metros quadrados. Porque a gente chamou, né? O lado do quadrado ali como um metro. Unidade de medida metro. Mas a gente faz esse cálculo. A gente pode fazer também um cálculo. Esse cálculo, a gente pode fazer com uma multiplicação. Vocês já aprenderam isso aqui também na TV com a professora, né? A gente faz o cálculo multiplicando o valor de um lado pelo do outro. Olha ali, ó. Seis vezes oito. Quarenta e oito. Esse quarenta e oito é o resultado de quantos quadradinhos tem ali dentro daquele retângulo de oito por seis. Ok? Muito bem. Então, tá aí, né? A gente lembrou o que é perímetro, o que é área de figura plana usando a figura de um retângulo. Então, agora, a gente vai estudar um pouquinho mais essas relações entre essas duas medidas. A medida do contorno e a medida da superfície. Tá bom? Então, pra gente iniciar, a professora trouxe uma investigação. Vamos ver na telinha? Considerando o lado do quadradinho verde abaixo como unidade de comprimento e cada quadradinho como uma unidade de medida diária, vamos observar. Então, a gente vai montar aqui na mesa da professora a mesma imagem que tá aparecendo aí na telinha pra vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui com a professora. Então, a professora vai montar a primeira... Vou montar aqui nesse ladinho, que é o lado que vocês vão estar vendo lá na TV. Então, ó, a primeira figura, opa, ela é uma espécie de cruz, né? Que tava aparecendo pra gente lá. Então, ó, montei aqui a cruzinha que tava aparecendo pra vocês, na figura 1. A figura 2, que está aí embaixo, é uma espécie de escadinha, né? Vamos lá montar aqui a escadinha. Então, aqui, a professora tá colocando todas as peças, 3 aqui, 2 aqui embaixo, e mais uma aqui. Ok, montei a escadinha. Aí, agora, a gente vai montar a figura 3, que é uma letra H, né? Parecida com uma letra H. Então, vamos montar aqui do ladinho. Todas as pecinhas verdes, que vai nos indicar aqui, no final, essa figura plana que nós estamos montando. Isso, figura 3. E a figura 4 é uma figura que parece também uma escada, né? Na verdade, vamos ver se a professora consegue montar aqui pra vocês verem na mesma proporção que vai aparecer aí na tela pra vocês. Aqui. Opa. Mais um quadrinho aqui. Outro quadrinho aqui. Mais um pra fechar. Então, aí, ó. Estão as três, as quatro figuras que a professora teve lá na telinha pra vocês, mostrando como que é que a gente vai resolver esse desafio. Essa nossa investigação vai nos mostrar aqui uma relação entre a área e o perímetro dessas figuras. Vamos observar aqui nessa primeira figura da professora, que é a cruz, né? Esse sinal de mais, que algumas aí podem, né? Tá dizendo que é sinal de mais. Então, veja lá. Nós temos aqui nessa figura, quantos quadrinhos verdes? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho cinco quadradinhos verdes montando essa figura. Esses cinco quadradinhos verdes significa que são o quê? Área ou perímetro? O quê que vocês acham? Isso! É a área, né? Então, nós contamos ali, né? Cinco quadradinhos, que a gente vai chamar de cinco unidades de área. Então, olha que a professora vai colocar aqui do lado, pra vocês verem o registro, né? A área dessa figura é igual a cinco unidades quadradas. Unidades quadradas, porque a gente montou quadradinhos aqui. Vocês já sabem sobre isso. Então, esses cinco quadrinhos representam a área. E o perímetro? Como que a gente calcula o perímetro dessa figura? Se aqui agora não tem medida igual tinha na atividade que estava lá no slide, né? Na telinha de vocês apareceu figuras com o número seis e o número oito. Mas agora, a gente não tem aqui figura, a medida mostrada na figura. Como que a gente faz? Ah, professora, mas nós temos o papel quadriculado. Hum, o papel quadriculado nos ajuda a observar as medidas e a contar, né? Porque aqui, na verdade, nós não estamos trabalhando com centímetro, com metro, né? A gente não está trabalhando com uma unidade específica. A gente está generalizando. Então, o que é generalizar, professora? É dizer assim como se fosse todos, tá? Então, por isso que a professora usou a letrinha U da palavrinha unidade. Unidade quadrada. Aqui pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado. Enfim, né? A unidade que a gente estiver usando para resolver um problema. No caso aqui agora, a gente tem cinco unidades de área. Mas o perímetro, vamos ver aqui o que é, professora? Bem, eu sei que o ladinho do quadradinho vale uma unidade de comprimento. Então, esse ladinho aqui é um. Eu vou chamar de uma unidade. Então, um, começando por cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quanto de perímetro nós temos nessa figura? Doze unidades. Lembra que a professora falou para vocês que as unidades podem ser centímetro, metro, né? A gente vai estar estabelecendo a unidade dependendo do nosso problema. No caso aqui, a professora está só fazendo a contagem do contorno pelo quadriculado, né? Que a gente disse que essa medida aqui do quadrinho vale uma medida de comprimento. Então, doze unidades de medida de comprimento para o perímetro. Muito bem. Então, a primeira a gente já fez. Vamos para a número dois, que é a segunda? Que agora vai ser a próxima que a gente vai fazer. Então, a próxima é aquela figura que parece uma escadinha ali embaixo da figura número um. Vocês estão vendo aí na telinha, né? Então, agora a gente vai para a figura dois. Vamos olhar aqui com a professora? A área. A área é a unidade quadrada, né? Lembra que a professora falou lá da unidade quadrada. Então, vamos contar aqui quantos deu? Deixa a professora arrumar aqui. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, qual é a quantidade de área que eu tenho nessa figura? Vale quanto a área dessa figura? Isso vale seis. É aquele valor que a gente já tinha contado de quantos quadrinhos, né? Então, no caso aqui, é de seis unidades quadradas. Agora, vamos ver o contorno. Contorno é o perímetro. Vamos contar com a professora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Opa! Que interessante! Deu doze também. Então, vamos lá. Vou marcar aqui na nossa fichinha que o perímetro deu doze unidades de área. A professora vai colocar aqui em cima para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Então, o perímetro deu doze unidades. A área deu seis unidades quadradas. Ok? Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para a terceira figura, que a terceira figura é aquela figura parecida com a letra H, tá? A figura número três. Então, na figura número três, nós vamos observar aqui na mesa da professora agora quantos quadradinhos, quantas unidades quadradas nós temos aqui. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nós temos sete unidades quadradas de área nesta figura. Então, a professora vai colocar aqui, ó, para vocês poderem observar aí na casa de vocês. Ó, área, sete unidades quadradas, tá bom? Então, vamos deixar aqui do ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, nós temos aqui, nesta figura, dezesseis unidades no perímetro. Você vai colocar aqui do ladinho para vocês enxergarem aí, tá? Então, nós temos dezesseis unidades de perímetro e sete unidades quadradas de área nessa figura aqui. Vocês estão observando que a professora está fazendo a contagem do contorno e a contagem também da superfície que está limitada por esse contorno. Observaram bem, né? Muito bem. Então, agora vamos para ter a última figura, a quarta, né? A figura número quatro, que é aquela escada também que a gente estava observando lá na nossa telinha. Vamos contar quantas unidades quadradas nós temos nessa figura? Contem com a professora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos quantas unidades quadradas? Seis unidades quadradas. Então, nós temos a área da figura com seis unidades quadradas, tá? Então, seis unidades quadradas é a área dessa figura. E o perímetro? Vamos contar junto? Vamos começar aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quanto que é a unidade de perímetro, que é o contorno da figura? São quatorze unidades. Então, aqui a professora vai deixar aqui do ladinho também a plaquinha do perímetro. Então, de novo, relembrando, a área é a unidade quadrada, ou seja, é toda a região que está aqui limitada pelo perímetro, pelo contorno, tá? Então, nós temos uma relação entre esse perímetro e esse contorno. Então, agora a gente vai entrar aí na telinha pra gente dar uma olhada em todas essas nossas sistematizações que a professora fez aqui na mesa. Então, veja lá. A figura 1 tinha 12 de perímetro, a figura 2 tinha 12, a figura 3 tinha 16 e a figura 4 tinha 14. Então, observe esses quatro perímetros. Ótimo. Então, observaram? Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Agora, vamos pra área. Então, a primeira figura tinha 5 unidades, a outra figura tinha 6 unidades quadradas, né? Sempre unidades quadradas, não estamos trabalhando com área. A terceira figura, 7 unidades quadradas e a quarta figura, 6 unidades quadradas. Observem aí nessas medidas entre a área e o perímetro. Vejam que vocês estão observando que tem perímetros que são iguais. Quais são as figuras que vocês estão observando aí que tem o mesmo perímetro? Que vocês estão vendo e a unidade ali, o valor do perímetro é o mesmo. Quais são essas figuras? Isto, a figura 1 e a figura 2. Então, nós temos perímetro iguais na figura 1 e na figura 2. Doze unidades de comprimento. E agora, quais figuras são de valor, né? Que tem o mesmo valor na área. Que tem exatamente a mesma área. Isso, muito bem. Ó que observação que vocês fizeram, né? É a figura número 2 e a figura número 4. Isto mesmo. Então, vejam ali nessa situação agora. Da figura 2 com a figura 4. Nós temos a mesma área, mas o perímetro mudou. E na figura 1 com a figura 2, nós tínhamos o mesmo perímetro, ou seja, no mesmo contorno, mas a área mudou. Então, quando a gente tem essa relação ali, o que a gente pode concluir com isso, professora? A gente pode concluir que a área e o perímetro, nem sempre, né? A região, né? Que tem aquela área. Nem sempre vai ser, ter o mesmo perímetro que a outra que tem a mesma área. Então, depende. Depende do quê? Depende da colocação, da onde eu vou limitar, né? Da onde eu vou contar o quadradinho. Então, o contorno pode ser o mesmo e a região de dentro pode dar um valor diferente. Ou a região de dentro, que é a área, pode ser igual, mas o contorno da figura pode ser diferente. Então, necessariamente, não é todas as áreas de 6 unidades que vai ter um perímetro igual. Não são todas as áreas ou todas as figuras que têm 10 de perímetro que vai ter a mesma área. Então, existe essa relação de que pode ser perímetro igual e área diferente. Ou, ao contrário, ter a mesma área com perímetros diferentes. Observaram nessa nossa atividade? Muito bem. Então, a professora trouxe aí pra vocês ficarem... Talvez vocês já tenham conhecimento, né? Mas a professora trouxe aqui pra vocês hoje um jogo chamado Tetris. Vocês já ouviram falar nesse jogo? Tetris? Então, o Tetris é um jogo que tem versões eletrônicas também. Além de ter a versão analógica ou a versão de brinquedo, né? Que dá pra gente mexer, ele também tem a versão eletrônica. Que alguns celulares, smartphones, né? Ou tablets até podem ter lá uma versão, né? Pra ser jogada eletronicamente. Então, a professora trouxe aí pra vocês verem uma versão eletrônica desse jogo chamado Tetris. Daí, daqui a pouquinho, vocês vão voltar aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos ver aí na telinha? Então, tá aí, ó. Esse é um jogo que vai aparecer já pra vocês ali, ó. Tá começando. Tá vendo que tá descendo umas figuras planas e a pessoa tem que encaixar essas figuras uma nas outras pra poder fechar toda a área que está limitada ali pela telinha desse celular? Então, isso é o Tetris. É um jogo, né? Que é formado por peças. Mas, essas peças, nesse caso do Tetris, tem apenas quatro unidades de área. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas. O objetivo desse jogo, o que que é pra fazer, professora? Então, o objetivo do jogo do Tetris é fechar toda aquela área. E quando vai fechando a área da linha, ele vai abaixando, né? Vai abaixando pra você poder encaixar mais e mais pecinhas ali. Pra que você possa, então, compor toda aquela área. E o legal do jogo do Tetris é que ele é formado por peças de poliminós. O que que é isso, professora? O que que é um poliminó? Então, a professora vai mostrar aqui rapidinho pra vocês aqui nesse papel quadriculado que a gente fez a nossa primeira atividade. O que significa um poliminó. Então, nós temos... Vocês já ouviram falar naquele jogo chamado dominó? Já, né? O que que o dominó traz? Dois números, né? Um do lado, o outro do outro. Então, o dominó é duas pecinhas, ó. Por isso que chama dominó. É de dois. Fala de dois. Do-minó, tá? Agora, quando eu tenho três pecinhas grudadas assim, grudadinhas, né? Elas têm que estar todas grudadinhas. Se elas estão todas grudadinhas, eu chamo de tri-minó. Por que tri? Porque tem três peças. E ela pode ser formada desse jeito, pode ser formada desse outro jeito, né? Nós temos vários tipos de formação. Pode ser deitada, o tri-minó pode aparecer deitado, né? Então, vejam. Nós temos várias opções de formato de peças. E nós temos, além do tri-minó, o tetra-minó, que é aquele que é formado por quatro pedaços de área, né? Quatro, o limite aqui, no caso, seria um quatro. A professora vai pôr mais um exemplo aqui pra vocês, ó. Nós temos aqui três pecinhas de um tetra-minó, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, todas as pecinhas têm a mesma área, ok? Então, no caso das peças dos poliminós, as áreas sempre vão ser iguais, tá? Então, o tetra tem quatro unidades de área. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do tetris, né? Então, aqui nesse cartaz que a professora tá mostrando aqui do lado, nós temos aqui algumas... algumas peças desse tetris, tá? Então, essas peças do tetris que vai estar aparecendo pra vocês aí, são algumas peças que estão no jogo do tetris. Vamos observar essa primeira aqui, ó. Essa aqui parece um T viradinho. Então, vamos olhar ali a área e o perímetro desta peça, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Nós temos quatro unidades, porque a professora já falou pra vocês que o tetris vem... As peças do tetris, né? Elas são peças de um poliminó. Então, tá aqui, ó. A professora vai colocar aqui do ladinho o valor da área dessa peça. Então, essa peça tem a área quatro unidades quadradas. Beleza? Agora, vamos ver o contorno? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, qual é o contorno do perímetro desta nossa figura? Dez unidades de comprimento. Então, a professora escreveu aqui, vou grudar aqui do ladinho agora, pra vocês ficarem aí na casa com o registro. Então, tá lá. A área são quatro unidades e o perímetro... Quatro unidades quadradas e o perímetro dez unidades de comprimento. Então, nós temos essas peças do tetris, né? De todas elas têm, como eu falei, né? Quatro unidades quadradas de área. Mas nós temos aí uma atividade, né? Um probleminha do Silvio. Nós vamos ver lá o que o Silvio tá querendo descobrir com essas peças aqui do tetris. Vamos ver? O Silvio tá brincando, então, com o seu tetris e descobriu algo interessante sobre ele. Ao verificar a área e o perímetro das peças. Será que você consegue dizer pra professora aqui o que ele descobriu? Bem, então, voltando aqui pra nossa telinha agora aqui da nossa, né? Da nossa... do nosso cartaz. Ele descobriu alguma coisa interessante no tetris, em relação à área e perímetro. Será que a gente consegue descobrir a mesma coisa que ele? Vamos ver? Então, agora vai aparecer na telinha pra vocês. Nós temos a primeira que a gente já descobriu. Qual que é a primeira? Que nós temos o perímetro dez unidades e a área quatro unidades. Vamos pra segunda? O perímetro dez, a área quatro. Opa! Olha bem o que aconteceu na primeira e na segunda aí. Hum, vejam bem. Nós temos dez unidades de comprimento de perímetro e quatro unidades quadradas de área nas duas peças. Hum, que interessante. Vamos ver a próxima peça? Agora, nós temos perímetro de oito e a... oito unidades de comprimento e a área quatro unidades quadradas. Hum, agora já ficou diferente. Olha, o perímetro não é a mesma coisa. Vamos ver a próxima? Nós temos, na próxima, dez unidades de comprimento e quatro unidades quadradas. Opa, olha aqui, agora voltou de novo o perímetro e a área ficar igual antes. Hum, olha, observe bem isso aí. Próxima peça. Dez unidades de perímetro e quatro unidades quadradas de área. Hum, vão observando. Próxima. Perímetro dez unidades, área quatro unidades quadradas. Que interessante esse tetris. E na última peça, dez unidades de perímetro, quatro unidades quadradas de área. Que legal! O que será que é que o Silvio descobriu com essa atividade? O que será que ele descobriu? Será que você consegue dizer para a professora aqui qual é a descoberta dele, olhando essa telinha que está aparecendo para você na TV? Olhe os perímetros e as áreas. Ah, tem gente que já falou que eu já escutei. Então, vamos ver a resposta dessa atividade? Então, o que o Silvio descobriu foi que as peças têm todas a mesma área. E que possuem o mesmo perímetro. Mas, tem uma peça que tem perímetro diferente. Qual é essa peça que tem perímetro diferente? Qual é? A de cor amarela. Lembram lá quanto que tinha de cor amarela? Isso, a de cor amarela nós tínhamos quatro unidades de área e oito unidades de perímetro. Porque se você contar ali na peça amarela, você vai ver ali que nós temos quatro unidades no perímetro do contorno da figura. Se você contar ali, você vai contar quatro risquinhos de lado do quadrado. Muito bem. Então, essa foi a atividade que o Silvio tinha que descobrir lá, né? Que ele fez observando as peças do jogo dele. Agora, nós vamos fazer uma outra atividade. Que é que tem ali uma espécie de... A figura de planta baixa, né? Onde tem cá a sala ou a quarta cozinha. Vocês já ouviram alguma atividade nesse sentido? De descobrir a área das peças da casa? Hum, já descobriram, né? Já tiveram essa aula com a professora Rita, inclusive, não foi? Então, a professora trouxe aqui pra vocês também uma atividade dessa pra gente observar a área e perímetro. Vamos ver? Muito bem, crianças. Então, agora essa atividade tá aqui, ó. Na nossa lousa, né? Que vai aparecer aí pra vocês também na telinha de vocês. Nós temos aqui uma imagem, né? De representação de uma planta baixa de uma casa. Que tem quarto, sala, corredor, cozinha e banheiro. A gente pergunta aqui agora, qual é o perímetro de cada cômodo desta casa? Então, a gente vai contar o perímetro daqui de cada um dos cômodos. Então, a gente vai observar a sala, o quarto 1, o quarto 2, a cozinha, o corredor e o banheiro. A gente vai contar o contorno, né? Vamos pegar só o exemplo aqui do quarto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, o contorno do quadro é dezesseis metros. Porque a gente tá trabalhando com a unidade metros, né? E se a gente for contar todos os quadradinhos aqui, vai dar dezesseis. Também, porque quatro vezes quatro é dezesseis. Vamos ver aqui, então, o perímetro de cada um dos cômodos? Então, ó, a sala tem dezoito, o quarto 1, quatorze, o quarto 2, dezesseis, o corredor dezesseis, a cozinha dezesseis e o banheiro dez. Opa, olha, apareceu, né? Perímetros iguais aí. Então, dos perímetros que são iguais, quais são os cômodos que têm perímetros iguais? Quarto 2, dezesseis. Corredor dezesseis. Cozinha, dezesseis metros. Então, nós temos aqui, de todos os, dos três, né, que são iguais, o quarto 2, o corredor, e a cozinha, que são dezesseis metros de perímetro, dentre esses três aqui, qual deles tem a maior, né, a maior área? Vamos observar aqui, então, o que, ó, quarto 2. Nós já sabemos que é dezesseis de comprimento do contorno. Vamos ver a área? Quatro vezes quatro, dezesseis. Então, quarto 2 tem dezesseis. Vamos ver o corredor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Hum, oito corredor. Vamos ver a cozinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze. Opa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Opa, aqui tinha dezesseis, aqui tem quatorze, aqui tem oito. Qual que é o que tem maior área? Então, ó, observando, quarto 2 tem dezesseis, corredor oito, cozinha quatorze. Quem é que tem maior área? Isso, quarto 2. E a menor? O corredor. Então, essa é uma atividade que vocês vão fazer também em casa de tarefa depois. Vai aparecer uma atividade bem parecida pra vocês. Vamos ver a tarefa? A tarefa, então, tá aí, né? Aqui nós temos a planta baixa de uma casa, as perguntas também sobre a sua área, o seu perímetro, que você vai responder. Ao responder as perguntas, você vai observar também o que tem aqui, ó. Primeiro, qual a área total desta casa, ou desse apartamento? O perímetro total, quando eu falo total, é o contorno geral, tá? E a área também, é a área total. Quais cômodos têm a mesma área? Vamos ter que descobrir quais são os cômodos que têm a mesma área. Quais têm o mesmo perímetro? Vamos observar também quais são os mesmos perímetros. E desses cômodos com o mesmo perímetro, quais deles têm áreas diferentes? Vamos dizer o nome dos dois cômodos que têm áreas diferentes. Bem, e tudo isso que a gente aprendeu hoje foi para atingir o nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Então, tá aí, ó. O objetivo da nossa aula era comparar medidas de área e perímetro e figuras planas para descobrir que existem figuras com perímetros iguais e áreas diferentes e outras que possuem áreas iguais e perímetros diferentes. E a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo da aula de hoje, não é verdade? Muito bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Se esforça, faz a tarefa. Não deixa de tentar, porque é tentando que a gente aprende. Se a gente errar, a gente apaga e arruma. Ok? E não esquece, a correção da tarefa está lá no blog da professora. Pede ajuda para a sua professora da escola se você não conseguir. Ok? Um beijo e até a próxima aula. Vem aí, história! Olá, crianças! Olha eu aqui de novo para mais uma aventura de história. Nossa última aventura sobre os patrimônios culturais. Relembrando novamente, já vimos patrimônio cultural do Brasil, patrimônio cultural do Estado do Paraná e faltou um para nós encerrarmos essa fase da nossa matéria. E vamos falar do quê? Da nossa cidade, dos patrimônios, da nossa Ponta Grossa. A professora vai iniciar apresentando o tema e o objetivo para vocês, mas antes tem essa imagem aqui. E eu gostaria de saber se você já viu essa construção, já entrou aqui dentro, sabe onde ela fica, sabe? Não? Está escrito lá, a Catedral de Santana. Não é essa, professora? Não, né? Mas era, crianças. Olha a importância de se preservar o patrimônio. Essa, infelizmente, nós não temos mais. Ela tombou. Mas não no sentido de tombamento que a professora está explicando para vocês nessas aulas. Tombou no sentido de demoliram, destruíram a nossa Catedral. Olha que linda que ela era, majestosa, imponente. Mas, infelizmente, nós não temos mais. Muitas cidades têm a Igreja Antiga e a Igreja Nova. Por exemplo, se alguém de vocês já foi para a Parecida do Norte, tem a Igreja Antiga e tem a Basílica Nova. Nós não temos, porque essa aqui foi destruída e colocaram, então, construíram outra, que é a nossa atual Catedral. É bonita também, professora? Linda! Os vitrais, quando estão iluminados ou com a luz do sol, é maravilhosa. Mas, ela poderia ter sido construída em outro lugar e nós poderíamos ter essa aqui também, né? A professora só tem ela na memória, através de fotos, como você vai ter a partir de hoje, se você ainda não tinha visto. Porque, infelizmente, pessoalmente, nós não poderemos mais conhecê-la. Por isso, da importância do nosso tema da aula de hoje, que é o nosso patrimônio cultural de Ponta Grossa. E o nosso objetivo? Conhecer os patrimônios culturais de Ponta Grossa? E eu poderia complementar assim para você e ajudar na sua preservação. Lembra que eu falei na aula passada que você era o meu guardião? Eu acredito em você. Lá no futuro, quem sabe você será o prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora, alguém da lei que vai fazer leis e vai poder ajudar muito mais a nossa cidade. Temos patrimônios, professora? Já que a Catedral foi demolida, a Antiga Catedral? Temos. Alguns setores da sociedade nossa se mobilizaram e conseguiram preservar algumas coisas. Mas muitas também se perderam no tempo. Por isso, da importância da nossa aula de hoje. Vamos conhecer os patrimônios princesinos? Vamos lá! Temos uma professora que deu aula na UEPG. Foi a minha professora de pós-graduação. É a professora Márcia Droppa. E ela tem em um dos seus trabalhos essa frase com demais autores e eu achei que ela cabe muito bem para a nossa definição. Olha o que ela fala, gente. Leiam com a professora aqui. Uma cidade deve ser vista como expressão da cultura de um povo. No espaço urbano, as marcas da história ficam muito claras. Aonde, professora? No traçado de suas ruas, na projeção das suas praças, na arquitetura de seus edifícios, o conjunto de seus quarteirões. Ao observar uma cidade e as pessoas que nela vivem, o que se vê é a expressão da cultura, da sua maneira de se organizar. Então, uma imagem mostrando um pouquinho da nossa cidade e a partir de agora a gente vai conhecer alguns dos nossos patrimônios. Pega o caderno, pega o lápis, a borracha, a folhinha de atividade. Podemos começar? Vamos lá, então! Também vamos começar igual a aula passada, com o registro. Por que a professora fez isso agora e não começa de novo? Porque a partir daqui, nós vamos começar a observar os patrimônios mesmos. Então, para a gente não ficar cortando, a professora preferiu registrar antes de nós começarmos a conhecer os nossos patrimônios. Vamos lá, então! Data de hoje, o nosso tema, Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. E vamos registrar lá um pouquinho da fala da professora Márcia. Uma cidade deve ser vista como a expressão da cultura de um povo. A segunda frase nossa, Ponta Grossa, possui vários patrimônios culturais, históricos, naturais e imateriais. E a terceira frase, devemos reconhecer a importância da preservação da nossa história, da nossa memória e de nossos patrimônios. Preparados? Olha lá, quatro minutinhos para você, então! Valendo a partir de agora, capricha na letra! Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 um exemplo pra vocês. Olha que legal! Você já passou ali, próximo ali, a rotatória do fato? Que nós temos esses, são três colunas de prédios, ó. A fachada da antiga escola profissional, que é a escola Tiburcio Cavalcante, ela permanece lá. Mas, professora, olha como ela era! Olha como ela está hoje! Preciso destruir pra construir o novo? Hum, não! Eu posso apenas preservar a fachada, como nós temos esse exemplo aqui, ó. O que que você fazia aqui, gente? Preparava mão de obra, principalmente os filhos dos ferroviários, quando nós tínhamos aqui a oficina, lá na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que a gente chamava carinhosamente de RFFSA, tá? Então, nós tínhamos a oficina de trens, os filhos dos trabalhadores, dos operários lá aprendiam aqui a fazer o turno, a fazer peças, e eles poderiam depois trabalhar na oficina também. Olha que legal! Hoje não temos mais ela nessa totalidade, mas temos a sua fachada preservada e o prédio majestoso que está ali pra todos admirarem. Mas por que que ela foi tombada, professora? Qual que é a importância dela? Se você passar por ali, aqui, ó, tem uma placa. Todos os lugares tombados nossos, ela tem. Aqui tem história. E o que que ela quer contar sobre isso aqui? Se você, na sala de aula, a professora mandava você desenhar uma fábrica, uma indústria, como que a gente geralmente fazia? Eu, quando era criança, como que eu fazia? E esse desenho aqui, ó, e geralmente a gente colocava ainda um chaminé. Você já fez desenho assim pra simbolizar uma fábrica? Então, isso aqui foi trazido, essa forma da arquitetura da Europa pra nós. Então, é um exemplar que nós temos aqui mostrando como que eram as fábricas lá na Europa. Legal, né? Viu como é legal estudar história? Viu como é legal preservar nossos patrimônios? Assim a gente pode conhecê-los, visitá-los e saber da sua história. O que mais que a prof trouxe? Vamos lá! Olha ali, ó, a placa que a professora colocou. Ela é feita em acrílico e ela tem, então, nos nossos prédios tombados, mostrando que esse, pra que que esse lugar é preservado? O que de interessante aconteceu ali? Aqui que fala, ó, que foi o primeiro prédio que teve elevador, tinha seis andares. Agora nós temos esse outro símbolo aqui, ó, que é o QR Code. Você já ouviu sobre isso? Você pega o celular, abaixa esse aplicativo lá, né, o QR Code, você chega aqui, clica, e no teu celular aparece toda a história daquele monumento que você quer estudar, que você quer pesquisar, que você quer conhecer. Olha só a nossa tecnologia. Legal, né? Então, quando você ver um prédio desses que a professora tá mostrando pra você do nosso patrimônio material, observa lá o que diz. Aqui tem história. Vai descobrir qual é a história daquele lugar. Vamos continuar? Vamos lá! Imaterial. Saber fazer do povo pontagrossense. Será que temos também? Lógico que temos. A sua cultura, aquela receitinha da vovó, aquele costume, aquela tradição que a tua família tem ou no teu bairro tem, a nossa cidade tem também no seu conjunto. Vamos conhecer alguns? Vamos lá! Olha o que a professora separou pra vocês. São patrimônios imateriais de pontagrossa. O artesanato de palha. Olha que bonitinho aqui. Na casa do artesão. Sabe a concha acústica que tem ali na praça Barão do Rio Branco? Tem a loja da casa do artesão ali. A concha acústica também é tombada como patrimônio de pontagrossa. Olha que interessante. Casa do Divino. Já ouviu falar sobre essa aqui? Fica na rua Santos Dumont. Aqui tem uma história que leva a dona a sair vagando pelas ruas e lá numa certa altura ela achou uma imagem do Divino Espírito Santo e ela conseguiu retornar para o seu lar em segurança. Então aqui é um patrimônio vamos dizer assim um misticismo religioso das pessoas. Muitas pessoas pagam promessas batizam seus filhos aqui tem a festa do divino que nós temos na nossa cidade é muito legal nós conhecermos a nossa história e os nossos patrimônios. Essa aí eu aposto como você já viu por aí. a Banda Lira do Campo maravilhosa espetacular quem nunca sentiu vontade de sair junto lá com a Banda Lira dos Campos atrás dos seus sons das suas melodias das suas músicas lindo né? Aposto que você está com saudade dos desfiles cívicos aí só para ver a banda tocar maravilhosas né? E o outro que a professora trouxe nós temos também as cervejarias artesanais temos lá as grandes cervejarias Heineken Beth não é dessa que a prof está falando é as cervejarias artesanais nós temos vamos citar um exemplo apenas para vocês lá no Guaragi nós temos uma cervejaria artesanal e essa forma de produzir a cerveja que também é uma droga alícita olha lá que nós já falamos sobre isso não é crime tomar né professora não você criança não pode os adultos sim mas com moderação isso mesmo e o que mais que a prof trouxe? Uau olha isso aqui será que em Ponta Grossa a gente tem também uma comida típica igual lá em Morretes que é o barreado foi feita uma votação entre os setores da nossa sociedade e muitas pessoas escolheram votaram e elegeram o Alcatra no Espito então muitos restaurantes nossos ele traz assim o Zancanaro por exemplo outro que a professora já foi que é assim também tem alguns que a gente vai o garçom vem lá mas ele pega e corta a carne que a rodízio que a gente fala e vai embora não é esse é ficar na mesa gente fica ali tem um um recipiente ali geralmente de concreto que eles espetam o Espito olha que legal e fica ali é só teu só da tua família pra você saborear legal né isso aqui então foi através de uma votação o povo de Ponta Grossa elegeu votou o Alcatra então como patrimônio da nossa culinária como que ele é feito professor ele é assado então na labareda com lenha geralmente conhecido como churrasco Ponta Grossa nessa hora que fome né vamos passar pra não ficar com vontade temos também o nosso patrimônio imaterial que é o nosso povo você eu todos nós o maior patrimônio de uma cidade é a sua população lembra que a prof contou algumas aulas atrás a respeito dos estropeiros de Ponta Grossa e eu citei o senhor Orestes Pires e eu até pedi assim pro povo lá de Teia Coca da escola Mariulina se vocês foram naquele passeio do Beto Carreiro com o senhor Orestes foi se vocês tiverem uma foto pra me enviar lembram disso então não é que a professora conseguiu olha o senhor Orestes aqui no cavalo do Beto Carreiro aqui ele tinha 103 gente 103 anos e montou no cavalo olha a audácia desse senhor a outra foto aqui as outras duas é a homenagem que fizeram pra ele lá no Guaragi quando ele completou 106 anos de idade ele faleceu no ano seguinte com 107 lúcido gente adorava contar os causos dos tropeiros muito importante essa pessoa assim como os outros tropeiros que a professora trouxe pra vocês o seu Candinho que morava na Boa Vista que benzia as crianças as pessoas que o procuravam benzia animais também o seu Nelson Bueno que morava lá na antiga Rua das Tropas que hoje se chama Rocha Pombo e tá faltando uma foto que eu pedi que eu não recebi ainda alguém lembra de quem que eu pedi? do seu Pedro Dias o senhor que morava lá na Serrinha em Itaiacoca da onde podia se avistar a mina de tal com São José se você é parente conhecido você tem uma foto do seu Pedro manda pra profe Maria tá bom? faltou ele pra nós que mais nós temos professora? vamos lá patrimônio natural isso eu sei que vocês conhecem vocês gostam de ir lá na água nos rios se banhar não é verdade? será que são todos tombados como patrimônios? não ainda mas nós temos um que foi tombado como patrimônio estadual o governo do estado tombou um patrimônio natural de Ponta Grossa será que você consegue adivinhar qual é? um minutinho pra você pensar qual será? buraco do padre? capão da onça? rio verde professora? não qual será? cascata mariquinha? também não mas é esse aqui olha que lindo patrimônios naturais da nossa cidade até novelas vieram gravar aqui gente olha a nossa cidade importante estamos em algumas novelas de algumas TVs aí nossos locais naturais o buraco do padre e aqui o nosso tombado pelo patrimônio que é o parque estadual de Vila Velha foi utilizado como cenas então na novela como cenário olha que lindo você já foi aqui? conhece? só por foto também? não faz mal um dia você vai lá né? quando for possível vai conhecer as nossas riquezas naturais Ponta Grossa possui como diz aqui no slide da professora uma enorme variedade de bens naturais lugares belíssimos em suas paisagens tombado como patrimônio nós temos esse aqui parque estadual de Vila Velha onde nós temos o complexo qual que é? os arelitos as furnas e a lagoa dourada por isso parque a taça de Vila Velha é o nosso símbolo muitas vezes as pessoas fazem programações fazem cartões e colocam ela como símbolo destacando então os nossos arenitos os nossos patrimônios legal né? tombado temos esse gente tá? pelo estado mas o que mais que nós temos? olha desde quando olha a importância que ele tem 1966 ó e já foi tombado como patrimônio que mais que nós temos de lugares maravilhosos pra nós usufruirmos temos o Buraco do Padre o Buraco do Padre ele foi totalmente remodelado ele está lindo gente maravilhoso minha filha trabalha lá como guia aos finais de semana recebe turistas do mundo todo não é só de Ponta Grossa não nem só do Paraná nem só do Brasil vem pessoas de fora visitar as nossas belezas então nós temos a Cascata que tem mais de 30 metros de altura tem ainda também a Fenda da Freira que eles falam por que Buraco do Padre professora? você sabe? já estudou sobre isso né? mas lembra por que? os Padres Jesuítas vinham aqui meditar tá? então onde é que está o Padre? está lá no Buraco olha só Cascata Mariquinha parece uma praia aqui com esse areia aqui ó mas não é nós não temos praia já tivemos há muitos anos atrás aqui já foi fundo do mar milhares de anos gente não temos está bem distante o litoral pra nós né? mas nós temos as nossas riquezas aqui que nós podemos também usufruir então a Cascata Mariquinha a Cascata do Rio São Jorge lá próximo da Capela Santa Bárbara que a prof comentou com vocês inclusive crianças pra se chegar aqui na Cascata tem uns blocos umas rochas uns lugares que tinha registros do tempo pré-histórico nosso aqui só que tem pessoas que não sabem como que se dá preservação foram lá e picharam lá João esteve aqui bem em cima do traço histórico da pintura rupestre não vale mais como patrimônio se perdeu infelizmente nós perdemos isso por isso você é o meu guardião cuide pra que isso não aconteça mais Rio Verde o Capão da Onça e o Parque Marguerita Amazine o Parque Marguerita fica próximo ali do hospitalzinho das crianças ele tá fechado ainda tá ele vai ser revitalizado então nós vamos ter mais um lugar pra fazer as caminhadas pra observar a natureza aqui na nossa cidade legal né que mais que a prof trouxe pra vocês olha a nossa atividade relacionar as imagens ali as nossas colunas as nossos bancos de palavras com patrimônios da nossa região tá muito fácil né a professora já falou cada um deles pra vocês aqui será que você é capaz de adivinhar? vamos lá número 1 Cascata do Rio São Jorge hum qual será que é a Cascata do São Jorge? 2 Colégio Regente Feijó por que Regente Feijó? lembram disso que a própria já explicou também? na época lá que nós tivemos o período regencial no Brasil o padre Diogo Feijó regeu o nosso Brasil então por ele ter sido um regente do nosso país entre o primeiro reinado e o segundo reinado nós tivemos esse período regencial e ele então foi um dos regentes então em homenagem a essa pessoa a esse padre Diogo Feijó nós temos em Ponta Grossa Colégio Regente Feijó muitas pessoas importantes da nossa cidade e estudaram aqui e eu não sou tão importante mas eu estudei ali também legal né e você também vai estudar olha só esse aqui vocês conhecem lembra que a profe contou que quase tudo isso aqui foi construído na oficina ali no bairro de oficinas onde nós tínhamos os maquinistas onde nós tínhamos os operários da rede ferroviária só a caldeira que veio de fora gente o resto da toda a construção da locomotiva 250 que é o nome dela foram os operários da rede quem fizeram olha que preciosidade que nós temos a taça de Vila Velha a cascata do São Jorge e a nossa capela Santa Bárbara anterior ao surgimento da nossa cidade vamos lá então temos 4 minutinhos valendo Música 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 Prontinho podemos corrigir será que você acertou todas ah eu aposto que sim porque a professora deu uma canja a professora explicou antes ali vamos conferir antes de colar a folhinha no caderno vamos lá esse prédio aqui representa o que a cascata do São Jorge não né professora o colégio regente feijó isso colégio regente feijó número 2 do nosso primeiro parêntese esse aqui a professora acabou de falar impossível se enganar com esse é o número 3 a nossa locomotiva esse aqui símbolo da nossa cidade qual que é? Oi? isso temos o número 5 Vila Velha representando então representada pelo arenito na forma então da taça de Vila Velha esse aqui fácil né esse é o nosso número 1 cascata do rio São Jorge e por fim a nossa majestosa Capela Santa Bárbara então ficou lá ó crianças 2 3 5 1 e 4 e pra nós terminarmos a nossa aula a professora trouxe essa imagem aqui olhem a importância da preservação gente a última ali ó a Capela Santa Bárbara que acabamos de fazer na nossa atividade olha como ela estava em 1973 ela em 2019 quando a prof foi lá e tirou a foto viram como dá pra cuidar viram como o antigo não é velho é o antigo as nossas construções antigas elas podem ser preservadas dentro da Capela Santa Bárbara eles deixaram um pedaço assim ó sem reboco pra nós podermos observar como que ela foi construída legal né não preciso demolir não preciso vamos dizer assim sem desconstruir nada eu posso restaurar não é reformar que chama no patrimônio é restauro restaurar e eu posso também dar um novo significado pra ela nossa cidade que surgiu lá com os pousos dos tropeiros nossa cidade que foi um bairro da Vila de Castro que teve a chegada das ferrovias que teve depois a vinda das indústrias que continuam chegando na nossa região que temos o nosso timão do operário às vezes ele é mas ele é legal é nosso é o nosso time nos traz felicidade pra muitos dos seus torcedores pra muitos já deu muitas vitórias e alegrias pra nós também é os nossos patrimônios e eu quero que você ajude na preservação eu quero que você seja alguém que sai às ruas olhe de uma forma diferente as nossas construções os nossos patrimônios cuide da sua história da sua memória da história da vovó da receitinha da vovó porque ela é o seu patrimônio também legal né história maravilhosa eu amo estudar história e eu quero que você aprenda a gostar também conseguimos atingir o nosso objetivo conheceu os patrimônios de ponta grossa alguns deles temos vários temos o chaminé ali onde nós temos a biblioteca da indústria Wagner temos o chaminé da olaria 12 de outubro muitos outros mas isso eu vou deixar pra você desvendar combinado? beijo gente foi maravilhoso estar com vocês tchau tchau vem aí arte Olá crianças tudo bem? eu sou a prof. Kelly e eu sou o professor Fernando e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre arte contemporânea o objetivo da nossa aula de hoje é o de compreender o conceito de arte contemporânea para identificar as manifestações artísticas pertencentes ao período em que vivemos e antes de falar sobre o que é arte contemporânea a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo o que a gente aprendeu durante as aulas de história da arte não é mesmo professora? isso aí aprendemos que a arte começou lá na pré-história aonde registravam nas paredes o dia a dia deles e aí essa arte a gente chama de arte de péstria muito legal mesmo onde eles retratavam as cenas de caça né professora? isso e todas as vivências depois do período rupestre a gente chegou na arte egípcia que é a arte feita pelo povo egípcio vocês devem lembrar das grandes construções como as pirâmides as pinturas com a lei da frontalidade foi uma aula que a gente teve bem bacana também né professora? isso e dando continuidade o povo grego onde foi o berço da civilização beleza a busca da perfeição com os gregos também teve o teatro exatamente foram eles que criaram o teatro isso muito bem e depois do povo grego veio a arte medieval que era aquela arte professora que era controlada pela igreja tudo que era feito tinha que ser toda a arte produzida tinha que ser refletir a bíblia os ensinamentos bíblicos os ensinamentos religiosos foi um período da arte onde ela ficou um pouco assim travadinha tudo tinha que ser em função da religiosidade os castelos as igrejas os vitrais eram as principais expressões da arte medieval ah e na sequência temos a arte renascentista agora o professor Fernando já não é mais a igreja o centro agora é o homem o centro e nessa época as pinturas tiveram um caráter muito realista nessa época exatamente como o exemplo da Mona Lisa que vocês estão vendo na tela a gente conseguiu um alto grau de realismo através da pintura na sequência veio o período moderno onde a arte moderna se desenvolveu o que a arte moderna quis apresentar uma desconstrução de todas aquelas ideias que se tinham até então então se a gente via lá na arte medieval uma arte voltada para a religião e na arte renascentista uma arte que tinha que representar a realidade agora na arte moderna não existem mais regras os artistas começaram a criar conforme os seus próprios gostos como a gente também já viu nas outras aulas ah muito bem estou gostando dessa recapitulação muito importante e agora chegamos na arte contemporânea a arte produzida hoje e para a gente entender um pouco mais eu vou ler para vocês uma poesia a criança é feita de cem a criança é feita de cem a criança tem cem mãos cem pensamentos cem modos de pensar de jogar e de falar cem sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar cem alegrias para cantar e compreender cem mundos para descobrir cem mundos para inventar cem mundos para sonhar a criança tem cem linguagens e depois cem 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 mas roubaram em noventa e nove a escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo diz-lhe de pensar sem as mãos de fazer sem a cabeça de escutar e de não falar de compreender sem alegrias de amar e maravilhar se só na Páscoa e no Natal diz-lhe de descobrir um mundo que já existe e de cem roubar um le noventa e nove diz-lhe que o jogo e o trabalho a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação o céu e a terra a razão e o sonho são coisas que não estão juntas diz-lhe que as cem não existem a criança diz ao contrário as cem existem olha o que vocês entenderam o que acharam a professor Fernando as crianças a magia a imaginação a capacidade de transformar de criar de produzir é imensa mil possibilidades as crianças brincam de faz de conta elas imaginam elas desenham usam as cores do jeito que querem não é mesmo isto e não é assim a arte então na arte contemporânea é assim mas nem sempre foi desse jeito por muito tempo houveram várias regras para a arte várias coisas que eram tidas como certas o belo o feio as pessoas julgavam a arte conforme os preceitos que elas tinham e já na arte contemporânea não é mais assim mas como a professora Kelly disse nem sempre foi assim para a gente entender um pouquinho essa parte a gente vai mostrar um videozinho aqui para vocês observem aí na tela eu quero usar o de lindos e eu tenho o cabelo olha que legal estou pagando aqui para ficar mais tipo aquele visual de espera o cabelo o cabelo beijo professor, saudade que lindas essas crianças professora são teus alunos? sim, um beijão pra eles do lado da Maria Vitória viram quantas possibilidades que a criança tem de inventar, de criar, professor Fernando sim, muito dez e agora a gente vai observar aqui na tela três pinturas de três diferentes períodos pra gente entender o que a arte contemporânea traz pra gente a primeira pintura, professora Kelly é a representação de uma mulher feita na época da Renascença por Leonardo da Vinci observem aí como é que o artista buscou a realidade da forma então é uma imagem que parece muito com a realidade representa a realidade a segunda é a tela A Negra da Tarsila da Amaral feita no período moderno a gente já vê que a figura humana foi representada de um jeito totalmente diferente daquele que a gente costuma ver costumava ver nas obras do período renascentista e quando a gente prossegue pro período contemporâneo a forma então ela é totalmente deslocada não existe mais nenhuma regra não existe um objetivo os artistas fazem aquilo que eles têm vontade aquilo que eles acham que eles acreditam aquela ideia que eles querem expressar do interior não existe mais o certo e nenhum errado professora Kelly muito bem então quer dizer né que a arte moderna ela veio com uma ruptura então dos padrões estéticos não existe mais belo e nem feio certo e nem errado que muito bom então nessa questão qual que é o objetivo então da arte então a arte agora ela precisa ser conceitual é muito mais importante a gente dar valor pra ideia pra expressão do que pro produto final por isso que às vezes a gente encontra aí num museu ou alguma imagem na internet com coisas que a gente pensa assim caramba isso é arte de fato né então essa discussão sobre o que é arte o que não é arte o que é belo o que é feio na arte contemporânea ela deixa de existir o que importa é a expressão da ideia do artista ah então quer dizer que a obra professora tem que ser interessante então e não necessariamente dela o processo do pensamento então do artista é que torna interessante esse produto final exatamente a ideia vale mais que o produto final que a obra e as pessoas professora Kelly elas podem entender a arte de diferentes formas a partir das suas próprias vivências no caso né então as pessoas podem entender uma mesma obra de arte de diferentes maneiras não existe o senso comum e essa palavra senso comum pode confundir não pode? é que difícil o que é isso o que é isso o senso comum vamos fazer um exercício as crianças aí de casa estão observando na tela um desenho clássico um desenho infantil eu também estou vendo e a professora Kelly também está vendo prof o que você está vendo aí nessa imagem? eu estou vendo uma casinha eu também arco-íris nuvem sol árvore flor cerquinha os pássaros voando se eu fosse descrever esse desenho professora eu falaria as mesmas coisas que você ali tem casa tem borboleta tem árvore tem sol tem pássaros abelha arco-íris flor cerca enfim vários elementos nesse caso não tem como a gente dizer que tem aí dentro um dragão por exemplo ou vários prédios porque a imagem ela é óbvia não é mesmo? sim sim e na arte conceitual na arte contemporânea a busca pelo significado ela não é a mesma de antigamente não existe um senso comum então quando a gente olha para a obra a gente pode pensar assim o que esse artista quis dizer? o que eu entendo dessa obra? o que você entende dessa obra? então é muito diferente as interpretações porque elas são múltiplas vamos fazer um exercício aqui prático? opa! então aqui ó eu tenho a gente tem aqui todas essas tampinhas eu quero que você selecione aqui professor algumas para você que eu vou pegar algumas para mim tá bom, vamos lá pega uma panchinha ali aí eu já escolhi as minhas tampinhas ah, precisa mais aí agora a gente vai classificar essas tampinhas pode ser? pode você vai usar a tua estratégia que você quiser tá terminei a minha classificação ah, eu também posso contar para você qual foi a minha ideia? opa! diferente da minha? foi diferente da tua eu classifiquei elas por tamanho começa da menorzinha chega na maior e como foi a tua classificação? ah, eu tentei aproximação de cores ah, você classificou por cores é, ó o verde não é a mesma atualidade mas é o verde daí eu classifiquei aqui preto, cinza coloquei meio próximo aqui o rosa essas cores aqui daí aqui não tinha mais, né? daí eu coloquei separadinho assim que eu fiz a minha classificação tá vendo? em um simples exercício já dá para ver que a gente tem pensamento muito diferente, né? é, é verdade eu segui uma ideia você seguiu outra assim como aquele trabalho do teu aluninho ali não é mesmo? ah, é verdade olha aqui, ó dei uma observada a qual tela faz referência, será? quem que pensem aí o que que vocês lembram quando vê? ah, é a tela a noite estrelada de Van Gogh não é mesmo? isso muito bem uma criação, né? do meu aluno o Benício que criou utilizando o Lego ele saiu ó, ele não fez apenas ele usou outro material para expressar o seu sentimento aqui a sua ideia muito legal gostou? essa caixinha que a professora está ali do lado mostra exatamente essa ideia de que a gente tem que sair da nossa caixinha às vezes a gente pensa um trabalho ou uma obra quando a professora ou o professor pega lá na escola para vocês fazerem um desenho produzirem alguma coisa a gente sempre recorre àqueles mesmos materiais por exemplo eu vou fazer uma interpretação de noite estrelada do Van Gogh eu pego lápis de cor eu pego giz de cera faço num papelzinho mas isso todo mundo faz o ideal é que a gente saia da caixinha saia das gavetinhas o nosso pensamento é muito maior que isso então a gente pode expressar as coisas em diferentes formas como o Benício fez aqui com o Lego muito legal professora muito legal vamos para outra experiência para ver se você consegue entender um pouco melhor estou vendo que tem uma fruta ali do lado que fruta é essa? um abacaxi então pensa só crianças você chegando no museu e encontrando no meio do museu uma obra como um abacaxi vocês iam pensar meu Deus isso é uma obra de arte? que confusão é essa? pois é não é mesmo? parou o abacaxi aqui professora? é está de pézinho aqui tá vamos fazer um exercício de interpretação? então professora Kelly imagina um abacaxi no meio do museu nossa seria curioso não seria? opa as pessoas pensariam mas o que uma fruta representa para estar dentro de um museu estranho mas vamos fazer um exercício? vamos o que você entende quando você observa um abacaxi? eu lembro que é difícil de descascar então aqui temos uma ideia um significado que é a última fruta na minha casa a última fruta? é por causa da dificuldade de descascar outra ideia mais alguma? tem eu lembro que ao contrário da minha casa lá quando eu era criança com os meus pais eles descascavam tudo bem bonitinho tiravam tudo sabe aqueles olhinhos que tem com a maior paciência bom, a gente tem três significados eu cortava bem bonitinho meu pai minha mãe colocava lá o açúcar e a gente comia assim nossa me remete a isso ah, legal eu quando olho um abacaxi eu lembro de um desenho que eu gostava muito quando eu era criança sabe qual? o Bob Esponja a casa do Bob Esponja então aqui tem esse significado eu assim como você também lembro sempre da dificuldade que a gente tem para descascar essa fruta às vezes até uma preguicinha de comer ela porque ela é um pouco dificultosa mas um significado para essa obra aqui além disso eu acho muito bacana essa coroa que o abacaxi tem parece algo até esculpido e é feito pela natureza então a gente tem mais um significado agora imagina só o artista que colocou isso no museu ele deve ter as ideias dele também então tem as minhas ideias as tuas ideias e ainda as ideias do artista e é por isso que a arte contemporânea ela é tão libertadora porque a gente consegue pensar numa mesma coisa de diferentes formas a partir de diferentes pensamentos legal né professora? nossa maravilhoso libertador mesmo como você falou professor então a arte contemporânea ela é marcada pela liberdade da expressão criativa os artistas fazem aquilo que eles querem 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 muito bacana não é mesmo nossa maravilhoso muito bom vamos prosseguir? vamos então não existe senso comum não existe uma mesma ideia não existe uma mesma compreensão o mesmo ponto de vista as pessoas não podem buscar o senso comum eu tô vendo aqui professora na próxima tela que você fez uma pesquisa com os teus alunos certo? certo e o que essa pesquisa revela pra gente? a revela justo o que a gente tava falando essa diversidade de gostos olha lá ó o desenho 14 música 11 né pintura 10 crianças gostam mais ali da arte de agora contemporânea a dança esses números ali significam a quantia de crianças que votaram isso aham e tem mais olha lá ó apareceu ali a arte rupestre a fotografia né e tem mas também olha lá o cinema a arte digital oriental falaram da Mona Lisa da arte abstrata sobre o Picasso as artes visuais a escultura olha só quanta coisa que tem professor ah eu tô vendo aqui professora uma pesquisa que você fez a respeito dos gêneros musicais prediletos não é mesmo? isso e observe ali que vai aparecer quem teve ganhou ali teve mais votação foi o sertanejo aos 19 votos aí o gospel eletrônica com 10 o rock o funk o rap o pop aí com o pagode o hip hop o gay pop clássica gaúcho forró então olha só como isso por isso que a gente não pode exigir que as pessoas gostem todas das mesmas coisas né a liberdade de expressão ela tá vinculada à diversidade como a gente tem muitas pessoas diferentes no mundo várias delas vão gostar de várias coisas né as pessoas não gostam sempre da mesma coisa e a arte contemporânea era muito bacana por isso essa liberdade de você gostar e de você criar aquilo que você quer olha eu também investiguei sobre o que eles mais gostam de assistir professor Fernando nossa que legal o que será eu tô vendo aqui que novela é o mais pedido pelo jeito não é mesmo isso a novela aí o filme e eles gostam de série ah Chaves eu também adoro Chaves é muito legal então mais uma vez a gente tá vendo aqui a diversidade de gostos tá então quando vocês pensarem em arte contemporânea arte do nosso período é isso que tem que ser refletido a diversidade de coisas que a gente pode produzir e a gente pode viver e a gente pode produzir certo bom professor Akelly chegou no momento da revisão da nossa aula opa o que será que a gente aprendeu hoje sobre arte contemporânea aprendemos que houve a ruptura com os padrões estéticos não existe belo ou feio certo ou errado legal a expressão das ideias dos artistas tem mais valor do que a estética das obras então o produto final não é o mais importante o que importa são as ideias muito bem e também as pessoas podem entender e produzir uma obra de arte de diferentes maneiras legal isso serve pra vocês aí quando foram produzir alguma coisa em casa pensarem em quais são as possibilidades de criar essa produção artística não é mesmo professora? isso aí e pra finalizar a gente vai deixar aqui um vídeo de um aluninho também da professora Kelly que ele produziu uma arte bem legal a interpretação dele de arte do que ele pensa ser arte tá? então até a próxima aula tchau e tchau tchau o que é arte pra você? pra mim arte é pintura mas depende da pessoa que vier pode estar em qualquer lugar meu nome é Serena eu tenho 6 anos eu estive na escola maria e vital Oi eu sou o Benício da escola Maria Vitória Braga Ramos eu estou aqui pra falar que arte também pode estar nos jogos então hoje eu vou construir uma rosa pra vocês verem que é arte tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto